Um empresário e um advogado foi presos depois de fingir ser funcionário do consulado da Albânia no Brasil. Segundo a Polícia Federal, a atividade não era autorizada pelo governo brasileiro. Eliezer Bittencourt Marins tem 37 anos e foi capa de uma revista em Ribeirão Preto em novembro. A reportagem exaltou suas muitas atividades, entre elas as de empresário, advogado e até cantor. Mas foi por causa de uma outra atividade, a de Adido Consular da Albânia, que um empresário acabou preso pela Polícia Federal, após denúncia do Ministério das Relações Exteriores. A atividade consular não tinha autorização do governo brasileiro. Segundo a Polícia Federal, Eliezer usava carteira de identificação não reconhecida oficialmente, com brasão da República e inscrições do Ministério. No carro, as placas também o identificavam como agente consular. A Albânia, que o empresário declarava representar, é um pequeno país montanhoso da Península Balcânica, no sudeste da Europa, com 3 milhões de habitantes. Nas redes sociais, Eliezer era bem ativo. O grupo Marins, comandado pelo empresário, inclui um escritório de advocacia, consultoria tributária, gerenciamento artístico, uma empresa de efeitos especiais para eventos, uma de táxi aéreo, que está sendo legalizada, e até um hangar, que passa por reformas, e deve ser o segundo maior aqui do aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto. O empresário, nascido em Salvador, foi preso em flagrante em Ribeirão Preto pelo crime de falsificação e uso indevido de identificadores de órgãos públicos. A pena pode chegar a seis anos de reclusão. Eliezer foi encaminhado ao centro de detenção provisória, onde está à disposição da justiça. O cara tem tantos negócios, será que ele... Mas, gente, pode ter algum mal entendido nessa história, não sei, enfim. Pois bem, o consulado da Albânia informou que ainda não foi notificado do caso, mas que costuma nomear assessores comerciais que ajudam no trabalho. Só que estes assessores, eles não têm direito a documentos especiais. O advogado do empresário ainda não foi encontrado, mas como ele foi citado aqui na reportagem, o espaço está aberto, tá?